No vídeo de hoje eu chamo minha namorada e cada um de nós vai ter que fazer um quarto secreto usando apenas itens da sua cor. Pra definir qual é a cor de cada um, nós vamos começar sorteando com várias outras que tem aqui dentro. Pode começar, amor. Deixa eu ver. Olha! Tá, minha vez, vamos ver. Branco? E o desafio está valendo agora. Beleza, rapaziada, como a minha cor é branca, eu acho que vai ser bem difícil encontrar alguma coisa que dá pra usar pra fazer um quarto secreto. Pra falar a verdade, mano, tem as cortinas daqui de casa. Olha só, elas são todas brancas, só que elas estão presas lá no alto. E se eu puxar, elas vão acabar estragando e a Nathalia vai achar ruim comida, entendeu? Eu vou ter que achar outra coisa pra fazer meu quarto secreto. Rapaziada, pera aí, eu tô pensando o seguinte. Aqui eu tenho o sofá daqui de casa, que é todo branco, né? E se eu simplesmente utilizar esse sofá pra fazer uma cabaninha e aí sim chamar isso aqui de quarto secreto? Tá, então já encontrei onde vai ser meu quarto secreto. Agora eu só preciso encontrar alguma coisa pra fazer um telhado aqui e tudo mais, uma porta. Transformar isso aqui de um sofá pra um verdadeiro quarto. Vamos lá. Já que eu fiquei com a cor rosa, eu preciso procurar pela Mansão da Lagoa coisas na cor rosa. Inclusive, eu já encontrei aqui a rede da Amorinha, mas eu acho que não me cabe não. Eu vou dar uma olhadinha aqui. No estúdio tem muita coisa legal. Inclusive, tem uma casinha que eu fiz em um vídeo, que dava pra, sei lá... Se a gente tivesse bastante tinta rosa, dava pra pintar ela. Mas aí ela não ia ser muito secreta, né? Tá, deixa eu dar mais uma olhada. Aqui não tem nada de interessante. Deixa eu ver no banheiro. Eu encontrei a perfeição, a cabaninha da Lívia. Eu não sabia que isso tava aqui em casa ainda, mas vai ser perfeito. Eu simplesmente encontrei um quarto secreto que consegue se mover por aí. Olha só, já que eu podia escolher qualquer lugar da casa pra colocar a minha cabaninha ou o nosso quarto secreto, eu escolhi bem aqui. O único problema desse lugar é que ele é bem escuro até durante o dia. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Até porque a gente nunca fez quarto secreto. Beleza, rapaziada. Tive uma grande ideia. Aqui, como vocês podem ver, é o quarto da bagunça, né? Onde a gente já fez várias coisas malucas nesse quarto. E como vocês podem ver, tem simplesmente uma manta branca aqui, tá vendo? Uma coberta mesmo. Eu acho que eu posso simplesmente utilizar ela pra fazer o telhado do meu quarto secreto. Além disso, eu posso pegar também esses dois travesseiros, que também vão ser bem úteis. E, mano, por incrível que pareça, meu quarto secreto todo branco tá tomando forma. Vamos colocar essas coisas aqui no sofá. E agora, mano, eu vou começar a montar o quarto secreto, ó. Vou começar esticando essa coberta por aqui, desse jeito. Agora eu puxo a parte de baixo pra cá e tenho que colocar o peso aqui também. Pode ser o travesseiro, vai? Puxo essa outra ponta pra cá também, põe outro travesseiro aqui. E, mano, pra falar a verdade, eu não sei se ficou muito bom não, tá? Olha isso. Tá minúscula essa entrada. Eu não sei nem se eu vou caber aqui dentro, mano. Deixa eu ver. Pera aí. Eu acho que não vai dar certo isso, mano. Não vai dar certo. Não tem espaço aqui dentro. Olha isso. Eu nem cheguei até o final e não consigo mais entrar. Fiquei talado aqui. Não vai dar certo, mano. Eu vou ter que pensar em alguma outra estratégia pra fazer com que meu quarto secreto fique em pé. Olha só como ficou legal, galera. E eu já sei que ela é bem confortável. Só é meio difícil na hora de entrar. Mas olha só. Quando entra, tem muito espaço. Eu só tô achando, gente, que tá tudo meio ruim aqui dentro, sabe? Eu acho que tá faltando algumas decorações e algumas coisas pra conforto, sabe? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair pela casa procurando coisas bem confortáveis e divertidas pra gente conseguir fazer o quarto secreto mais legal de todos. E pra isso eu já tenho uma ideia. Eu vou precisar pegar isso aqui emprestado. E vou ter que dar uma passadinha lá em cima no meu quarto, porque eu vou precisar fazer uma troca com uma pessoa. Ei, tudo bem, Amora? É, na verdade não é uma pessoa. É uma cachorrinha. E eu tô vendo que ela ficou bem animada já. Amorinha, você aceita trocar a sua cobertinha rosa por essa caminha azul? É, eu acho que isso é um sim. Muito obrigada, viu, Amora? Mas agora eu lembrei que eu tenho um outro tecido rosa aqui em casa. Que é exatamente esse aqui. Pra falar bem a verdade, eu não sei muito bem o que eu vou fazer com isso, mas eu acho que vai ser bem útil. Agora só tá faltando uma coisa pra diversão, entendeu? E eu sei que aqui no estúdio tem uma coisa muito legal. Que inclusive tá bem aqui. Olha só, esses aqui são os brinquedinhos em miniatura. Que a gente basicamente abre e vê o que tem dentro. Enfim, agora eu realmente acho que o nosso quarto secreto tá ficando muito legal. Porque já tem coisa pra conforto e tem coisa pra diversão. Beleza, galera, já coloquei os panos aqui dentro. Inclusive, aqui já tá bem melhor, já tá bem mais confortável. E vem aqui, já temos o nosso brinquedinho. Mas agora, gente, eu tô achando que tá faltando alguma coisa, sabe? Sei lá, eu pensei em conforto, eu pensei em tudo. Mas eu simplesmente não pensei em o que eu vou comer, entendeu? Eu preciso encontrar comidas rosas. Eu preciso ir no supermercado agora. Rapaziada, consegui arrumar meu quarto secreto. E agora eu acho que ele ficou incrível. Olha isso, mano. Eu peguei aqui essa parte que tava aqui no chão e levantei. Ou seja, eu ganhei muito mais espaço pra cima. Fazendo com que eu consiga agora, mano. Olha só, literalmente... Caiu, meu teto caiu. Calma, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, mano, eu empurrei isso aqui sem querer, mano. E eu acho que o meu teto caiu dali. Tá, mas calma, eu consigo arrumar rapidinho pra mostrar pra vocês. Aqui, puxo aqui também. E pronto, mano. Olha só, agora eu consegui simplesmente entrar no meu quarto secreto. E olha a diferença de espaço, mano. Agora eu tenho bastante espaço. Coloquei os travesseiros que eu peguei bem aqui no chão pra eu ficar mais almofadado, né? E tem, inclusive, uma mesa. Inclusive, se eu quiser comer alguma coisa, tem uma mesa aqui onde eu consigo colocar a minha comida, entendeu? Ou seja, o meu quarto secreto tá mais parecendo uma casa. Mas eu acho que ainda tá faltando alguma coisa. Eu não tenho nada pra comer aqui que seja branco. Eu acho que eu vou ter que ir lá no supermercado pra resolver isso agora. Galera, é o seguinte. Já cheguei aqui no supermercado e eu preciso pegar coisas na cor rosa. E a primeira coisa que eu encontrei foram essas frigideiras. Vocês acham que essas frigideiras iriam me ajudar? É. Eu também acho que não, tá? Até porque vai ser dentro de um quarto secreto, entendeu? Então eu acho que eu tenho que criar uns tópicos. Eu preciso de coisa pra diversão, proteção, alimentação e conforto. Eu acho que esses são os meus tópicos. Por que que eu pensei? Eu vou pegar tudo que tem de mais rosa no supermercado. E depois vou selecionar entre eles. Por exemplo, já encontrei esses salgadinhos aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem rosa. E parece gostoso. Agora, eu queria um refrigerante. Mas eu não tô vendo nenhum refrigerante rosa. Olha só, tem laranja, tem preto, tem amarelo, tem roxo. Mas não tem rosa. Agora eu vou pra alguma outra coisa. Vocês não vão acreditar. Eu tava andando aqui pelos corredores. E olha só o que eu encontrei. Exatamente. É uma bala rosa. Olha só, muito rosa, inclusive. Eu realmente acho que eu preciso de coisas salgadas e de coisas doces. Olha só o que eu encontrei. Uma bebida de morango. E todo mundo concorda que morango é rosa, né? Olha só. Eu encontrei mais uma coisa. Um biscoito rosa, que é de morango. Normalmente as coisas de cor de rosa são de morango, sabe? E assim, eu realmente acho que de comida já tá bom. Olha só, voltei desse mercado cheio de coisas cor de rosa. E assim, pra falar bem a verdade, eu já tô com fome. Eu já vou começar comendo. Essas varinhas aqui. Nossa, que delícia. Beleza, rapaziada. Cheguei no seu mercado agora pra comprar coisas da cor branca. E mano, eu até achei, tá ligado? Tem aqui arroz, por exemplo, que é da cor branca. Mas o que eu vou fazer com o arroz no quarto secreto, mano? Porque não tem nem panela lá. Tem que achar coisa mais útil, entendeu? E mais gostosa também. Cheguei aqui agora na parte dos salgadinhos, mano. Mas tem salgadinho de todas as cores, menos da cor branca. Olha isso, tem verde, tem amarelo, tem azul, tem preto. Tem até roxo, mano. Mas branco mesmo, que é o que eu preciso, eu não encontrei até agora. Rapaziada, encontrei uma coisa branca que eu posso levar, mano. Isso aqui é simplesmente leite condensado. É branco e é bem gostoso também. Rapaziada, cheguei numa área aqui agora... Que tem vários papéis higiênicos e tudo mais. E eles são todos da cor branca. Eu não sei se isso vai ser muito útil pra mim, mano. A não ser que eu fosse fazer minhas necessidades dentro do meu quarto secreto. Mas eu não vou fazer isso, porque lá não tem banheiro. Porém, tem vários outros objetos aqui, ó. Que são da cor branca também, tá vendo? Inclusive, ó, tem folha branca. E isso pode ser muito útil caso eu queira fazer alguns desenhos dentro do meu quarto secreto pra eu não ficar à toa lá. Rapaziada, achei o melhor lugar do supermercado, mano. Aqui é simplesmente a área onde tem vários e vários chocolates diferentes, tá vendo? E como vocês podem ver, tem várias cores também. Mas pra mim, eu tenho que pegar tudo que for da cor branca. Ou seja, eu posso levar esse bombonzinho, que é da cor branca. Eu posso levar também um Kinder Ovo, que também é da cor branca. E posso levar também uma caixa de bis branco, mano. Existe a caixa de bis, essa aqui é toda azul, mas tem essa caixa de bis, que é toda branca. É, eu achei que seria mais difícil conseguir coisas da cor branca pro meu quarto secreto, mas tá sendo bem fácil, assim. Ah, galera, eu já comi bastante e agora eu tô ansiosa pra uma coisa. Eu acho que tá na hora da gente abrir o nosso mini-verse da cor rosa. Uau! Olha o tanto de coisa que veio! Pelo visto, veio um waffle, um chocolate, mini-mashmallows, esse potinho que eu não sei o que é ainda, e uma calda de chocolate. Vamos abrir aqui, então, pra ver como é que funciona esse negócio. Nossa, pelo visto, parece uma casquinha de sorvete. Vou botar ela bem aqui. Agora eu vou abrir esse potinho. E aqui dentro tem bolas de sorvete de chocolate. Vamos colocar aqui. Agora vamos colocar aqui essa calda de chocolate. Nossa, que delícia! Olha só, meu Deus! Isso tá ficando muito bonito! Agora vamos colocar um pouco de chocolate. E por fim, vamos colocar alguns marshmallows aqui por cima. Meu Deus do céu, tá ficando lindo demais! Esse foi o resultado da minha mini-comidinha. Beleza, rapaziada! Já estou aqui agora com algumas guloseimas que eu encontrei na cor branca. E, mano, sinceramente, agora sim eu sinto que o meu quarto secreto tá ficando cada vez mais completo. Inclusive, tá na hora de fazer uma boquinha, entendeu? Vou começar comendo as coisas aqui, porque eu nunca imaginei que eu encontraria guloseimas na cor branca, mano. Olha isso aqui! É um bis branco! Inclusive, mano, olha só. Tenho também várias folhas brancas pra me divertir. Ou seja, no tédio eu não fico, entendeu? Inclusive, mano, vou ensinar vocês a fazer uma super dobradura com uma folha branca, que dá pra vocês fazerem na escola com seus amigos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dobrar a folha no meio desse jeito. Depois disso, a gente precisa cortar a folha desse jeito, fazer um triangulozinho na parte de cima desse jeito. Ficando desse jeito a folha! Agora a gente vai pegar as partes de baixo e vai sobrepor o triângulo assim. Faz de um lado, faz do outro também. E depois disso, mano, vocês podem pegar essa pontinha e dobrar aqui pra dentro pra esconder ela. Feito isso dos dois lados, agora a gente vai simplesmente abrir aqui. E, mano, se quiser já começar por aqui, a gente já tem, ó, um chapéuzinho. Mas ele ficou muito pequeno pra minha cabeça, então a gente vai simplesmente abrir e fazer isso aqui com ele, ó. Transformar ele num quadrado. Depois de transformar num quadrado, a gente pega as duas metades e dobra desse jeito. O outro lado também. E, de novo, a gente vai abrir aqui e fazer ele virar desse jeito. Mano, aqui você já tem simplesmente uma boca de pato. Você não tá acreditando em mim, não? Então olha aqui. Quá, 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 quá. Uma boca de pato que você consegue simplesmente colocar o dedo. Mas se você não quiser ficar só com a boca de pato, você pode pegar aqui e simplesmente transformar isso tudo num barquinho. E olha só, você tem simplesmente um barquinho que você pode colocar na água e ele realmente boia, tá? É, é bem legal fazer dobradura e tudo mais. Mas eu acho que agora realmente tá na hora de comer. É, rapaziada, já tá ficando de noite. E, mano, esse foi o resultado do meu quarto secreto na cor branca. E esse foi o resultado do meu quarto secreto na cor rosa. E se você quiser que a gente faça mais quarto secreto de outras cores, inclusive eu posso até chamar outros participantes pra fazerem também, deixe seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho